Olá, gente boa! Meu nome é Leonardo Duarte do site comoaprenderwindows.com.br Nesse vídeo, nessa vídeo-aula, você vai aprender como criar sites utilizando o IIS ou Internet Information Service da Microsoft. Esse serviço é o responsável por hospedar e armazenar todos os sites em uma plataforma Windows, em uma plataforma Microsoft. No final, eu espero que você curta, compartilhe esse vídeo e não deixe de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e vamos lá! Let's go! Para essa vídeo-aula, nós vamos utilizar três servidores. No caso, um aqui que eu utilizei só para dar acesso à internet, para as marcas virtuais, você não precisa dele. Eu tenho um servidor do AD e tenho um servidor aqui chamado de LabWeb. É nesse servidor que nós vamos instalar o IIS, tá? É recomendável que você não instale esse tipo de serviço junto com o AD, ok? Então, por isso, nós temos um servidor dedicado. Além disso, eu tenho uma máquina aqui, LabWindows 7, que é onde nós vamos fazer o teste. A primeira coisa que precisa fazer para essa vídeo-aula, você vai abrir o meu site, como aprender o windows.com.br. E lá no meu site, tem a opção de download, você vai clicar nele. E aqui em Downloads, o que você vai fazer? Você vai escolher a opção aqui, Site Template, tá? Vai clicar nele e vai fazer o download do site. Aqui em Template, nós vamos utilizar nessa vídeo-aula para você aprender. Aqui o Chrome vai dizer que esse arquivo é perigoso, não tem nenhum problema, tá? Pode clicar aqui em Manter. Ele vai manter. E nós vamos aqui abrir onde ele salvou. E você vai fazer o quê? Você vai descompactar esse arquivo, tá? Descompactou esse arquivo, vai ter essas pastas aqui dentro. Esse template, eu baixei desse site, HowFreeDownload, tá? Você pode depois fazer uma visita, tá? E o que importa para a gente é extrair o template aqui. O que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos criar uma pasta no C2 pontos desse servidor, LabWeb01. Vamos criar uma pasta chamada Sites. Então, eu quero que minha estrutura de sites esteja toda dentro dessa pasta, tá? Eu vou copiar todos esses arquivos para lá, ou você pode recortar, tá? Eu vou colar aqui. E o que importa para mim é esse arquivo aqui, index.htm. Veja aqui, ele já traz, essa página já traz aqui a página inicial do template que nós baixamos, tá? Então, essa página aqui que nós vamos utilizar. Podemos fechar. Vamos clicar em Fechar. Esse servidor já está no domínio. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora instalar o IES. Vai clicar aqui em Server Manage. Em Funções, você vai adicionar uma nova função. Você vai clicar em Avançar. E aqui você vai escolher o Web Server, tá? Marque ali. Clique em Avançar. Nessa configuração, você vai marcar aqui Application, desenvolvimento de aplicação. E aqui em Segurança Básica, Windows Authentication, URL, IP. E aqui embaixo pode marcar em Manage Tudo. Você vai marcar tudo. E compatibilidade de gerenciamento também pode marcar tudo, tá? Então, você vai marcar isso. Vai clicar em Avançar e Instalar. Então, nesse momento, ele está instalando o IES, que é o serviço responsável, como eu disse lá no início do vídeo, por armazenar sites dentro do Windows. No caso, o Windows serve. Ele vai instalar aqui. Vamos esperar. Ok. Terminada a instalação, você pode fechar. Pode fechar aqui. O atalho vai estar disponível em Ferramentas Administrativas. Você vai clicar aqui em Internet Information Service Manage. Você vai criar um atalho aqui. E vamos abrir aqui Internet Information Service. Vamos arredar aqui um pouco. E vamos abrir aqui o Explorer aqui dele. Ele já vem com um default website. Eu recomendo que você não mexa. Evite mexer. Você pode até deixar ele no modo stop, se você quiser. E o que nós vamos fazer é criar um novo website aqui. Aquele template que eu mostrei é um template de carro. Então, eu vou colocar aqui site... Site carro. Só para me identificar. Caminho físico. Esse é aquele caminho que nós criamos. Vamos procurar ele lá dentro da pasta sites. E vamos marcar até a pasta HTML. Tá? Em IPs disponíveis, né? Vamos ver se ele tem esse IP e o IPv6. Não sei se ele está habilitado. Acho que não deve estar. Mas pode deixar todos aqui. E em Host Naming. Esse Host Naming é a parte mais importante. É como o usuário vai acessar esse site. Ok? Você precisa preencher isso com algum valor. Eu não vou falar aqui de DNS, como funciona o DNS. Talvez na próxima videoaula eu vou gravar. Explicando com bastante detalhe como é que funciona. Mas o que acontece? O nome que você colocar aqui, por exemplo, ser servidor LabWeb for um servidor que vai ser acessado de fora. Ou seja, é um servidor de sites que vai ter acesso externo de várias pessoas acessando esse site. Então você precisa colocar um nome que vai ser acessado externamente. E um DNS precisa apontar para o IP desse servidor. Que no caso seria um IP público. Não um IP privado que eu estou usando aqui. Eu vou simular como se esse servidor estivesse num site externo. Estivesse fora. Estivesse numa infraestrutura externa. Então olha só que interessante nós vamos fazer. Antes de eu colocar o nome aqui, eu vou aqui no meu Lab Windows 7. E vejamos o que nós vamos fazer. Vou alugar como usuário aqui. Olha que legal para você começar a entender esse conceito de DNS. Eu vou abrir o Google Chrome. Vai abrir aqui. Eu vou digitar aqui, por exemplo, um site muito conhecido no Brasil. Chamado icarros.com.br Veja que esse site, ele traz essa página para a gente. É um site de carro, tal, essa coisa toda. O que nós vamos fazer? Nós vamos manipular aqui o DNS interno, o AD. Para que toda vez que o usuário digitar www.icarros.com.br O que você vai fazer? Vou copiar isso aqui. O usuário digitar icarros.com.br Ele vai abrir a página desse site de template que nós estamos montando. Então vamos colar aqui. Vai ser icarros.com.br Vamos clicar OK. E o site já está aqui para a gente. Eu vou clicar em Browse aqui. Ele vai abrir o site do ICarros. Que é o site verdadeiro do ICarros. Por que ele abriu? Porque eu ainda não mudei o meu DNS aqui. O que nós vamos fazer aqui agora é No AD, nós vamos no DNS do AD Falar o seguinte. Que o icarros.com, a zona icarros.com.br Por isso que eu falei que eu não vou detalhar muito o DNS nessa aula. Mas vamos falar que essa zona, ICarros, é uma zona interna. E é uma zona que o meu servidor de AD agora é o proprietário dela. Então vamos clicar aqui em Iniciar DNS. Em Info O, vamos clicar aqui, Nova Zona. E vamos criar uma zona chamada icarros.com.br Vamos clicar aqui, avançar, finish. Aqui dentro de Carlos, eu vou criar um registro A, que é um registro que resolve o nome para IP, né? Então eu vou criar apontando para o servidor LabWeb01. Então, que é o IP 192.0810.5 nesse cenário. Então eu vou fazer isso aqui, ó. 1.2.10.5 Falando que se o usuário apenas digitar icarros.com.br sem o www, quem vai apontar para esse servidor aqui, ok? Depois eu vou criar um registro A apontando para o nome do servidor também. Então, para o IP, vou criar um registro A com o nome do servidor, apontando para o IP do servidor, tá? E por último, eu vou criar um CNAME chamado www, que é o que o usuário vai digitar, apontando também para o servidor. Então vamos clicar aqui. Então nós vamos ter esses três registros. Registro A, a zona quando o usuário esquecer de colocar o dado W, um registro A apenas, fazendo menção ao servidor, e um dado W apontando para esse servidor, ok? O que nós vamos fazer agora? Vamos lá na máquina com o Windows 7. Como eu já abri o iCarros aqui, pode ser que ele esteja no cache do Chrome, eu vou limpar a consulta DNS com comando ipconfig.flush.dns. Eu vou limpar aqui, vou abrir o Chrome novamente, e o que nós vamos fazer? Vamos digitar www.icarros.com.br. Veja que agora o iCarros é meu, né? Então veja uma forma simples de você começar a entender como funciona o DNS. Eu não vou detalhar nesse vídeo aqui, mas você aprendeu aqui de uma forma simples, usando apenas um template de site do IES, como criar um site e fazer com que a sua, internamente, esse site responda, mesmo com o nome público, né? Responda, apontando para aquele site. Isso é muito útil se você tem uma intranet na empresa, você quer, vai fazer o apontamento interno na intranet, e etc, tá? Espero que você tenha entendido um pouco disso, e não deixe de ver os próximos vídeos, que eu vou detalhar um pouco mais, vou falar a parte teórica, que é muito importante, ao meu ver, para o seu conhecimento. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de compartilhar, e não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Um grande abraço, e te vejo na próxima vídeo-aula. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho